Oi, oi pessoal, aqui é o Giovanni, prontunista de matemática do Poliedro. Vou resolver agora o exercício 5 do livro 3 do pré-vestibular, edição 2020, frente 3, capítulo 11, da página 157. Nesse exercício ele dá essa figura, dizendo que uma formiga, ela anda por entre esse sólido, dizendo que ela inicia aqui no vértice G. E aí tem uma sequência de passos. Primeiro, ela segue a aresta perpendicular à base ABC. Se essa aqui, esse triângulo ABC, é uma base perpendicular a essa, a gente tem três arestas, AD, BE e CG. Mas como ela está em G, então ela só pode ter seguido esse caminho G até C. Então ela vai parar lá no vértice C. Em seguida ela segue a diagonal da face ADGC, então ela segue aqui essa face. Diagonais, a gente tem DC e AG, mas como ela está agora no vértice C, então ela vai seguir essa diagonal, DC, então ela vai parar no vértice D. E por último, ela segue a aresta reversa AGC. Então, G, C, essa aresta vertical lá atrás, reversa ela, a gente tem o DE e o AB também. Mas como ele está, a formiga está no vértice D, então ela segue essa aresta DE. E como esse é o último passo, então ela termina no vértice E. Espero que tenha ficado claro. Bons estudos! Bons estudos! Bons estudos! Obrigado.